Avivamento vem da parte de Deus e ele produz frutos de arrependimento e também manifestação sobrenatural de sua presença. Vários avivamentos são descritos na história, mas nós precisamos experimentá-lo para então entendermos realmente qual a proporção dele em nossa vida, comunidade, cidade, estado e nação. Ore para que a igreja possa manifestar o poder de Deus e a real autoridade em nome de Jesus. Ore por ousadia para a igreja sair, pregar o evangelho e testificar. Ore para que os cristãos possam ser ousados, orando por enfermos e vendo a cura, assim como Deus disse em sua palavra que aconteceria. Amém.